Boa noite, galera. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo, ele é a segunda parte de um vídeo que já foi iniciado. Eu fiz esse vídeo no final de julho do ano passado, depois que eu prestei um vestibular para a faculdade, para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E o que me inspirou a fazer esse vídeo era o tema da redação. O tema da redação era infelicidade ou felicidade nas redes sociais, em face a essa avalanche de postagens, de abertura dos corações e da nossa vida através das redes sociais. E o que é interessante nisso foi que no vestibular, na redação, eu adotei uma posição contrária da posição adotada pela instituição nos textos de apoio, dizendo que essa abertura que as pessoas fazem nas redes sociais seria um problema psicológico, uma afecção da alma, eu usei esse termo no primeiro vídeo, e estaria muito ligado a problemas, desequilíbrios e coisas desse gênero. Eu me tomei essa liberdade de fazer o vídeo porque, primeiro, a minha posição foi totalmente contrária a essa dos textos oferecidos de apoio para o vestibular. Eu tomei uma posição contrária, dizendo que não podemos generalizar, generalizar é uma idiotice, então, não generalizando, a gente tem que analisar os casos friamente, e, como a gente está falando em analisar friamente, surgem duas possibilidades, quando as pessoas começam a postar essas coisas. Eu pus uma possibilidade negativa, ou seja, uma posição filosófica negativa, para que as pessoas, um pessimismo, revestidas de pessimismo, do motivo das pessoas postarem, que foi o primeiro vídeo, e eu rogo o Schopenhauer, vou falar de filósofos dessa envergadura, para explicar o porquê dessas postagens. E, agora, esse vídeo é a oportunidade de fazer o outro lado, ou seja, uma posição não negativa, não pessimista, acerca dessas postagens. E, primeiro, eu posso dizer que eu faço isso porque eu sou um cara que, a princípio, eu sempre tento ver o lado bom das coisas, por pior que elas pareçam. Então, a princípio, eu posso dizer que essas pessoas que postam, elas não têm desequilíbrio psicológico, como vêm afirmando, como vêm afirmando aqueles textos. Ah, é interessante dizer que eu passei o primeiro no vestibular, e fiquei até com medo de zerar na redação, e contra os textos de apoio, e minha nota foi 9,5, foi a nota mais alta também no vestibular. Então, meus argumentos são, no mínimo, razoáveis para a gente começar esse embate. Então, eu começo dizendo que as pessoas não são, eu não sou um pessimista, e, além de tudo, eu procuro sempre enxergar o lado bom das coisas, por pior que as coisas possam parecer. Então, essas pessoas que postam sobre dias perfeitos, amigos perfeitos, coisas perfeitas no Facebook, porque a maioria faz isso, não é apenas que elas querem fingir alguma coisa, ou que é o contrário do que, na verdade, elas, é a vida delas, se resume a vida delas. Na verdade, eu vou dizer isso, e eu vou rogar, então, filósofos nesse sentido, essa pessoa que está fazendo isso, ela está tendo um comportamento de mimesis, ou seja, um comportamento de imitação, e a palavra mimesis nos remete às imitações que os homens faziam dos deuses na antiguidade grega. Então, a pessoa que posta coisas perfeitas, e esse excesso, talvez, no Facebook, essa pessoa está tentando um comportamento, ter um comportamento similar aos deuses. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, é claro que o excesso de postagem, eu vou usar Freud, pode ser um escapismo, uma fuga da realidade e tal, mas o que eu quero dizer é que nem sempre a gente pode dizer que se trata disso. E quando eu vou rogar aos deuses, uma imitação, uma mimesis dos deuses, eu estou querendo tentar mostrar, através de uma posição não negativista, não pessimista, que essas pessoas buscam um comportamento de cosmogonia, ou seja, um comportamento de recriação de um mundo ideal, tal qual aquele no qual Platão nos fala da existência do mundo, das ideias, de um mundo das formas. Então, o comportamento humano dessas pessoas que talvez façam esse excesso de postagens sociais esteja ligado a uma tentativa de copiar a criação dos deuses. É claro que guardadas as devidas proporções, eu estou levando para um lado filosófico, uma análise totalmente psicológica de um comportamento. Então, de cara, eu tenho que chamar Platão, socorro Platão, rogar a ele, porque é ele que vai dizer que o mundo era dividido em duas partes, vou falar disso bem rápido, um mundo das ideias, onde viviam os deuses, e um mundo das formas, onde habitavam os seres humanos. Então, um deus, chamado de Demiurgo, tirava as ideias perfeitas da sua própria cabeça e punha elas, dava forma, e punha elas funcionando no nosso mundo. Então, assim, nós viemos habitar o mundo. Nós éramos ideias perfeitas na cabeça de um deus e veio habitar o mundo. Parece alguma coisa também muito próxima que a igreja, a Bíblia vem dizer, que Deus achou que tinha que pôr pessoas vivendo aqui na Terra e, através do Gênesis, criou a humanidade. Mas não vamos ver, não vamos nos preocupar com essas semelhanças, não. O que eu quero dizer é que, também contando esse exemplo, viemos habitar, saímos do paraíso e viemos habitar um mundo imperfeito, seja através da tradição cristã católica ou através do que o próprio Platão tenta nos mostrar. Então, o que eu quero que fique claro é esse comportamento do deus, do deus criador, seja o deus que foi pensado por Platão lá ou do deus cristão, que, de certa forma, tirou ideias perfeitas da sua cabeça e pôs para viver no mundo. A diferença é muito pequena. Então, desta forma, e se a gente for levar em consideração que essa é a maior intenção da humanidade, ou seja, é viver bem. E se a gente quer viver bem, o nosso comportamento tem que se assemelhar o máximo possível ao comportamento de pessoas perfeitas. E perfeito não adianta só deus. Ninguém é perfeito. Então, desta forma, esta nossa tentativa, esta mímesis, esta cópia do que deus fez ou do que deus é, não importa qual deus, nós estamos tentando copiar. Inclusive, a igreja nos manda não ter pecados e não ter pecado é o primeiro caminho para a santidade. Estamos tentando copiar o comportamento de deus, mesmo que inconscientemente. Então, o que acontece? Essas postagens nas redes sociais, elas se materializam numa cosmogonia, numa mímesis, numa tentativa de cópia daquele mundo que você quer perfeito para você. Então, você tenta fazer que o seu mundo seja perfeito tal qual aquele que você imaginou. E, dessa forma, a gente transfere as ideias. E agora, vamos lembrar de novo o que eu falei de Platão. Platão, tira as ideias perfeitas da cabeça de um deus e põe elas... Platão não, né? O deus faz isso. Põe elas em funcionamento no mundo das formas. E o que eu quero propor, e foi esse o que eu fiz no... esse meu argumento principal dentro do... da redação, eu digo que existe um movimento de cosmogonia contrário ao platônico feito pelo demiurgo. Eu quero dizer que nós, enquanto um comportamento de mímesis também, de imitação de deuses, tiramos, tentamos tirar formas perfeitas e que essas formas elas cheguem ao mundo das ideias. Ou seja, em Platão é o inverso, das ideias para formas, nós, através das nossas formas, das nossas postagens, fazemos um movimento contrário, cosmogônico de criação do mundo, da humanidade. Através das nossas formas, das nossas postagens, nós remetemos tudo isso ao mundo das ideias para que exista uma correlação. Então, desta forma, as redes sociais seriam guardadas as devidas proporções e até em face da morte de Deus, segundo Nietzsche, que Deus morreu. E também na falta da crença de um novo demiurgo e no seu mundo das ideias e mundo das formas, o paraíso não está mais localizado no Éden, não está no Vale do Silício, não está numa nuvem, não está no Google Drive ou onde quer que seja. mas o mundo das ideias ele está hoje naquilo que nós realizamos no dia a dia, ou seja, nas nossas postagens, na nossa vida, em tudo que nós fazemos no dia a dia. Apenas a internet deu maior vazão a tudo isso. Quando você se comporta na sala de aula enquanto aluno, você está tentando um comportamento mimético, de cópia em alguma coisa perfeita. Quando você se comporta bem do lado da sua esposa, não olhando para uma outra mulher que passa maravilhosa e aquilo te apetece, você está criando um comportamento de mimesis, de imitação de algo perfeito que não existe. Então, o que eu estou tentando dizer é que talvez o Facebook esteja trazendo isso mais publicamente para os outros e nem todo mundo está preparado para assumir que nós tentamos o tempo todo imitar uma coisa que é perfeita e que talvez não seja isso realmente o que se traduz na nossa vida. Mas, diferente daquela posição pessimista, essa posição que não é pessimista, que eu estou dizendo que não se trata de uma doença, uma afecção da alma, uma doença psicológica, mas sim uma coisa que é feita dia a dia em todos os locais, sala de aula, emprego, casamento, namoro, onde quer que seja, nós imitamos um comportamento que nós julgamos ser ideal e no Facebook e nas redes sociais isso está se materializando e as pessoas não aceitam isso. Aceita fingir em casa, na escola, no trabalho, mas não aceita no Facebook. Só para terminar, dizendo que isso é uma posição para mim positiva, porque a humanidade gira em torno disso, de comportamentos idealizados, então a gente tenta ser honesto conforme as leis, conforme a igreja, conforme os preceitos de casa e tudo mais, o time de futebol, mas é para terminar isso daí, mas para quem ainda não está convencido do que eu estou dizendo, porque tem aquele povinho, aquela turminha, eu tenho vários amigos, inclusive já fui um desses, que vão dizer assim, nossa, mas você posta demais no Facebook, a sua vida é uma vida aberta e não sei o que, eu não posto nada, o que eu quero dizer é que o mesmo fetiche, porque vamos tratar isso então como fetiche, a pessoa está querendo postar aqui, dizer que as pessoas que postam indistintamente elas sofrem de um fetiche, não vamos falar nem de doença, nem de uma tentativa de cópia dos deuses, vamos tentar usar o meio termo, vamos dizer que é um fetiche, postar na internet, então eu quero alertar que eu entendo, eu posso estar errada, claro, é uma opinião, mas esse mesmo fetiche que move as pessoas que publicam no Facebook, dia a dia, várias vezes ao dia, várias postagens, elas não tem nada de pior do que você que não posta nada, ou que posta muito pouco e se diz o bam bam bam, não, eu sou fodão porque eu não posto nada, mas companheiro, qual que é a diferença do fetiche de quem se exibe o tempo todo, se é isso que as pessoas acreditam, daquele fetiche da pessoa que quer ver o tempo todo, é o voyeur da internet, se você não posta nada, está no Facebook, está no Instagram, está em toda essa bagatela de redes sociais, pensa bem, você não é melhor do que o cara que posta toda hora, você tem o fetiche de ter que enxergar a vida alheia, você é um voyeur da internet, você é um voyeur do Facebook, o voyeur moderno, lembra da dona Candinha que ficava na janela, espiando, todo mundo passar e falava que, nossa, eu sou honestíssima, mas eu sei da vida de todo mundo, eu estou tentando dizer que a pessoa que posta indistintamente não tem nada de pior do que você, que fica espalhando, enxergando, comentando e fazendo pouco caso da vida dos outros que postam, você não está contente, você não está legal com o que você tem visto, talvez o Facebook não seja o seu lugar. E aí eu te volto de novo para o finzinho do vídeo número 1 que eu dou a oposição de Chopin Howard, não tem jeito. Chopin Howard vai dizer se você está incomodado com a vida, com as relações humanas, com a sociabilidade, fuja para as montanhas, lá no Himalaia vai abdicar, inclusive de amizades, sexo, sociabilidade e tudo mais e vai ser um monge budista. Porque do resto, se te incomoda nas postagens dos outros no Facebook, então não tem o que fazer. O Facebook não é o seu lugar, ok? Boa noite e espero não ter sido muito duro com ninguém.